Música Charles, Christian, vulga, taladão Música Fala galerinha Começando aqui mais um vídeo Hoje um eventinho ali Na cidade vizinha O que é que te espera? Vou até desligar o carro Vou até desligar o carro então Vou Lógico que vou Aí galerinha Já arrumei Isso é prexo Aí é rico hein Crepe Só para ir lendo o pé Ó O cara não tem grana hein galera Então nós vamos hoje ali No eventinho ali na cidade vizinha Uns 30 quilômetros daqui E vai acompanhando aí que eu vou Mostrar muita coisa aí galera Beleza Beleza Deve ser bom ser rico né Então tamo indo Fala gaguega Que bosta Partiu o presidente Olegário Pior lugar do mundo Com os quebramolos Tamando no box deitado Ixi Eu fui arrumar o trem Ixi Eu tinha quebrado o trem Passa o pé do onda aqui Rapaz Vamos filho Você quer que eu vou Ando saia à frente ou atrás Vamos Vamos Pegar bem Dois Lá Fih Isso aqui é pra molinha, né, galerinha? Isso aqui é pra molinha de, sei lá, olha a policia aí, galera, tá passando aqui na barreira agora, se Deus quiser, tudo beleza, o carro tá legalizado também, né, legalizados, tudo beleza. E vamos nessa, né, galerinha? Vamos assistir um somzinho aí, e pra turminha, hoje turminha até boa indo pro rolê. Vem, 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 Tasha! Começa o trancadão! Música Aí, galerinha, chegando aqui no... Aqui no P.O. Vai ventinho, presidente do Alegaro, Minas Gerais. Agora é enfrentar o sequebra-mola, galera. Sequebra-mola pequenininho, hein? Pega, pô! Sequebra-mola aqui, galera, aqui é bem estreitinho e alto, parece um Porsche deitado. Música Puta que pariu! Puta que pariu! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai começar um novo show E vem pro racha, a festa já começou Vai começar outra emoção É o racha de som de Imperatriz Maranhão Vai começar, vai começar Racha de som tremendo tudo 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 É o primeiro evento que eu ganho de sair de Patos. Fala, Gaguela. Vai, fi, fala aí, ué. Fala, Gaguela. Estamos aqui no evento, cheio de barro, mais de resto aqui, ó. Isso aqui, ó, ajuda os amigos, ó. Que amigo, fi? Você nem tem amigo? Fala. O que vocês querem? O que vocês querem? Mostram dentro de sombra, dentro de sombra. Sombra o quê, fi? Sombra. O homem passa na sombra. O quê, fi? Ah, não, fi! Que porra é essa? É o ladão. É o ladão. Tomar no cu. Estamos aqui com o Osh. Você agarrou muito lá? Entrava até um tiquinho. Só um pouco, fi. Não pode entrar com bebida não, doido. Ah, é bebida. É bebida oficial Rolê Pai. E aí, galera? Estranhinha. 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 Música Joga pra cá, joga pra lá, faz a bunda Rikibá Joga pra cá, joga pra lá, faz a bunda Rikibá Marquinha de biquíni, a porta da minha chama 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL